Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no canal! Hoje, vídeo mais amado desse canal, comprei a Chihim, estou com dois pacotões aqui e seguinte, eu ia abrir isso aqui separado, né? Só pra vocês se localizarem, tá? Estou em Patidolféres, na minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, região serrana Pra quem chegou depois e não entendeu nada, é o seguinte, gente, eu sou daqui de Patidolféres, região serrana do Rio, mas eu tô morando, vocês estavam me acompanhando aí todos os meus vídeos, eu tô morando no Pará, desde janeiro desse ano, né? Eu me mudei pra lá, na verdade, antes do ano novo, no finalzinho de dezembro Tô morando lá, meu marido tá trabalhando lá e foi bem enrolado, tô tão trabalhando, né? Meu marido tá trabalhando lá. Agora nós estamos em casa de férias, então por isso que estou neste cenário aqui da minha casa. E é isso, e aí eu fiz umas comprinhas agora, né? Essas últimas comprinhas eu mandei entregar aqui no Rio, até porque aqui chega muito rápido lá no Pará, geralmente demora Opa lá, a Siri tá louca. Não, Siri, não é com você, querida, vamos lá. Enfim, e aí lá geralmente demora 20 dias, às vezes 30 pra chegar, depende bem. Na verdade, pra chegar em Belém não demora tanto. Pra chegar na minha cidade, que é um pouquinho mais do interior, que é Barca Arena, tá o nome da cidade, aí demora um pouquinho mais, geralmente mais de 10 dias só pra transferir da agência de Belém pra lá. E aqui no Rio costuma chegar com 12 dias, 12, às vezes 15, é bem rápido, tá? Então eu mandei entregar tudo aqui, vou mostrar aqui tudo pra vocês agora, e eu ia fazer em duas partes, mas como só tem dois pacotes, e um pacote tá muito grande, com quase tudo nele, o outro tá bem pequenininho, então acho que é melhor abrir os dois pacotes de uma vez, vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, tá? Mas é isso, então bora lá abrir, depois eu vou mostrar tudo no corpo. E lembrando o quê? Temos cupom de desconto na Shein, 15%, tá? De desconto Letícia Borges BR, o cupom eu vou deixar passando aqui na tela. Vamos lá, pra gente começar, vou abrir o pacote mais vazio pra mim. Gente, só pra vocês terem uma noção, o pacote é grande esse daqui, mas não tá muito pesado. Agora, este pacote aqui, aqui tá dizendo que ele tem o quê? Deixa eu ver o peso. 3kg, e deve ter isso aí mesmo, se não tiver mais, tá realmente bem pesado. Ah, informação importante, tá? Não fui taxada. Um pacotão desse gigante, com, sei lá, 3kg, que é o que tá marcando ali, esse outro aqui tem 1kg e pouco. Não fui taxada em nenhum dos dois, tá? Vamos começar aqui com... Ah, isso aqui é uma blusa. Eu peguei essa blusa, eu acho que foi pra combinar com uma calça. É um tricôzinho, é daquele... Lembra aquele tricôzinho que vendia, assim, de 10 reais, 15 reais, há muitos anos atrás, né, quando eu era adolescente? Ele tava numa versão melhorada. Aquele caneladinho, né, bem tradicional, que fica com a minhoquinha, que junta tudo. Quem lembra disso aqui? Nossa, usava muito isso na minha adolescência. Mas ele tá mais numa versãozinha melhorada. Não é o melhor tricô do mundo, mas assim, tá bem bom, sabe? Tem elastano, um toque bem legal, gostei. E achei bonitinho, assim, mais minimalista, blusa bonita. Essa daqui, hoje eu vou vendo, eu vou sempre deixando os preços pra vocês na tela, mas como eu tô com tudo aberto aqui, eu já vou falando também. Essa foi 68, tá? Sem o cupom. Aí com o cupom diminui um pouquinho. Esse daqui... Ah, é um roupão. Eu pedi um roupão pra usar aqui, porque aqui tá mais frio, né? E eu até tenho um aqui, mas ele tá bem velhinho. Eu já tava precisando de um roupão clarinho. E olha que lindo. Deixa eu ver. Ele é curto. Ai, peraí. Não, não, ele é comprido. É porque realmente ele é mais fininho, mas é bonito. Ó, ele é tipo meio que a luz fica estourando. É difícil de mostrar, porque já escureceu e eu tô... Eu tô gravando esse vídeo, tipo, hoje no sábado, eu vou amanhã cedo pra São Paulo. Então eu vou ficar uma semana. Eu precisava gravar esse vídeo hoje. Eu gosto muito de gravar com luz natural, mas tendo que gravar com luz artificial. Aí tá dando uma estourada, tá? Ó, o roupão, depois eu visto ele, mostro ele no corpo, mas é bem bonitinho. E, assim, é quentinho, é quentinho por dentro. Ele é tipo um fleecezinho, sabe? E não é grosso, não é tão pesadão. Gostei. Esse roupão foi 119, eu peguei ele no tamanho S, tá? A blusinha que eu peguei anteriormente, eu não falei, mas eu peguei o tamanho S dela, na cor K. E ela é um XPP, que a linha Daisy, o tamanho S é referente a um XPP, né? Da linha Daisy. Dentro desse pacote, só tem mais um pacotinho. Na verdade, eles colocaram três peças em um pacote só. Esse pedido era pra ser um pedido de dez peças. Se realmente vieram as dez, no outro pacote colocaram sete. Esse aqui é um colete puffer. Ai, achei lindo. Eu também já tava super querendo. Dá pra montar uns looks casuais, assim, mais diferentes, mais estilosos, mas também pra ir pra academia, principalmente aqui onde eu tô agora, que faz frio, né? Que é lá no Pará. Não tem como usar esse aqui não, mas aqui eu acho que fica bem legal. Até com uma camisa branca, como eu estou aqui, com calça leg, eu acho que fica estiloso, dá pra montar aerolook. Ele só é mais curtinho, tá? Ele não vai ficar, tipo, alongado. Ele é um colete um pouquinho mais curto. Esse colete, eu peguei ele no tamanho M, que é referente a um PP da Daisy, e foi 120 reais. Todos esses valores eu tô falando sem desconto, tá, gente? Aí a Bia vai deixando pra gente aqui do lado, print com descontinho. Ai, gostei, ó. Já vou até mostrar de uma vez. Gostou? Bonita, né? Olha que linda. Achei lindo. No look ali da modelo tá até com um moletom. Super usaria assim, com uma calça leg, então vai já pode ser até melhor o look de amanhã. Vamos para o próximo pacote. Ah, tem uma peça aqui muito linda, mas eu vou deixar ela pro final, porque eu sei que vocês vão gostar. Mas eu vou adiantando que não é barata não, porque é daquela linha Motif, aquela bem baratinha. Aquela linha mais cara da Shein. Ó, esse aqui é um moletom. Eu comprei um moletom de golinha na C&A. Tinham três cores. Beige, cinza e azul marinho. Eu peguei um cinza e me arrependi, porque eu acho que se eu tivesse pegado o azul marinho eu ia gostar ainda mais. Só que o da C&A, já vi que é diferente aqui, que o da C&A, a golinha dele é removível, então você consegue retirar os botõezinhos e utilizar em outros looks. É muito legal. Inclusive, eu comprei golinhas da Shein, só as golinhas mesmo. Eu vou gravar um próximo vídeo pra vocês, assim que chegar uma estranqueirada que eu comprei. E aí a golinha já é uma golinha solta, que você consegue usar embaixo de qualquer look, tá? Peguei este moletom aqui. Ai, achei lindo, viu gente? Lindo, 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 lindo. Super estiloso, amei, gostei da cor. E outra coisa, diferente dos outros moletons, alguns outros aí que eu já comprei da Shein, de conjunto, da Lovito, que são meio safados. Até que esse aqui não é safado. Ele só não é aquele moletom flanelado por dentro, ó. Ele é assim. Aquele moletom que não é flanelado, que não tem flanela por dentro. Até, né, consequentemente não é muito quente, como se fosse uma malha mais grossa. É assim. Mas achei maravilhoso, super minimalista, aprovadíssimo, aprovadíssimo, era o que eu ia falar. Esse moletom eu peguei tamanho XS, que é referente a um PP. Ele acho que não é da linha Daisy. E ele foi 112, tá? Lembrei, eu tinha esquecido. Além da peça que eu falei bonita, temos blazer. Temos blazer. Fazia tempo que a gente não tinha blazer assim, né? Eu acho que até teve no último aí de inverno. Eu acho que eu peguei um, né? Um blazer roxo, foi. Mas eu não... Ultimamente, antigamente, ano passado eu pegava muito blazer, mas eu já tenho tantos blazers que eu diminuí um pouco. E eu peguei um short que eu acho muito que vai fazer conjunto com blazer, mas ele não é de conjunto. Lá não tá que é de conjunto, mas eu acho que vai dar certo. E eu peguei meio na dúvida se iria dar ou se não, mas eu acho que vai. E vocês vão amar. Eu já sei que vocês vão amar. Vou deixar pro final, ficar até o fim. Ó, me pedem muito também lá no Insta dica de calça da Shein, pantalona. E aí eu peguei duas calças pra ver, porque eu já tinha comprado uma ano passado, que até foi um conjunto de blazer que eu gostei mais ou menos. Já tinha comprado uma rosa que eu também gostei mais ou menos, mas nada que eu tivesse amado muito. E é difícil achar porque muitas tem aquele tecidinho de guarda-sol, né? Aí peguei essa azul aqui e já gostei que é o seguinte, gente, é tipo um algodãozinho, uma viscose. Não é tecido de guarda-sol. A cor é como se fosse um azul petróleo clarinho, sabe? Bem bonita. Curti. Já vou vestir já. Essa calça eu peguei tamanho S, tá aqui como azul empoeirado. E foi R$87,00. Baratinha, preço bom, né? Vamos ver como que vai vestir no corpo. Vamos abrir mais uma calça de alfaiataria, que eu peguei especialmente para testar e ver se eu ia gostar pra poder ter uma calça pra indicar pra vocês. Gostei também, é um tecido bom, viu? Diferente do tecido das outras que eu já tinha comprado. Ixi, mas veio bem suja. Veio com uma mancha aqui. Espero que saia. Assim, não é... como que eu vou dizer? Não é tipo o mesmo tecido das minhas de alfaiataria da Rennery, sei lá. Tanto que é um tecido que tem elastano, ó. Ele estica. Ele estica. Ele tem um elastano aqui, é um pouquinho diferente. Mas é um tecido até bacana, tá? Não... não vou... não é o meu... não sei no corpo, né, gente? Vamos experimentar pra gente ver o que a gente acha. Mas eu ia falar, não é assim, aparentemente, o meu tecido preferido. Mas às vezes no corpo realmente fica com caimento legal. Eu gosto muito de viscose, dessas calças de viscose. eu gosto muito de viscolinho. Mas eu gostei. É um tecido bem, bem bacana, assim, ó. Não é ruim, não. Essa daqui eu peguei tamanho S dela e ela foi R$121,00. Mas assim, já de cara, o tecido da Azul é mais fino. Mas eu gostei mais porque é tipo uma viscose, mas é mais fino, tá? Provavelmente vai marcar mais a calcinha. Esse daqui já é um tecido mais grosso, que parece que não vai marcar tanto. Enfim, mas já veio com uma manchinha aqui no pé. Eu já vi também que parece que ela não é muito ampla, a boca dela. Mas vamos experimentar, a gente vai tirar a prova dos nove. Essa outra peça aqui, ai, tomara que viste também, porque eu também achei ela bem bonita. É uma calça, eu não tenho nenhuma assim. É uma calça de sarja beige, numa modelagem monjeans. Ixi, mas parece grande, viu? Eu peguei tamanho M dela, da linha Daisy. Eu acho que era pra ter pego tamanho S. Olha que linda. É muito bonita. Ela fica meio monjeans, meio baggy. Vocês vão entender melhor no corpo. Achei muito bonita, gente. Uma sarja assim, tipo um brim, na verdade, muito bom. Tomara que não fique grande, né? Tá linda, linda, linda. Amei, amei, assim. Vamos ver no corpo, mas aqui eu já digo que eu amei nota muito 10 pra ela. Eu peguei tamanho M, como eu falei, né? R$114,00. Precinho também maravilhoso. Vamos lá para a peça da motif. Eu não sei falar, gente. Aí eu falo motif, tá? Foi R$274,00 esse. Essa linha é uma linha mais premium da Shein, né? Então as peças têm um valor um pouquinho mais alto, mas assim, são peças de muita qualidade. Tudo que eu já pedi dessa linha até hoje é assim, 10 de 10, sabe? Realmente uma linha diferenciada. E eu peguei tamanho S desse daqui. Ele é tipo um blazerzinho, um casaqueto. Já sei que vou amar. Preto e branco. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Tem botões aqui dos dois lados. Vamos ver, gente, do corpo, mas eu achei lindo. Acredito eu que irei gostar muito quando eu vesti isso aqui. E agora vamos para os nossos dois últimos pacotes. Vou começar mostrando o shortinho e quando eu abrir aqui eu vou ter certeza se ele realmente vai fazer conjunto com o blazer, tá? É um shortinho de um tecido... Acho que vai ficar pequeno. Ô, gente, eu peguei tamanho M. Primeiro, ele é mais curtinho. Eu gosto mais compridinho, vocês sabem disso. Eu acho que vai ficar curto. Eu peguei tamanho M e deixa eu ver aqui quais são os tamanhos dele. É, o M é um PP. O M é um PP. Eu ainda pensei em pegar um L que seria referente a um P. Mas eu falei, ah, não, acho que eu vou pegar o M e o PP porque o P é capaz de ficar largo, que eu já peguei coisa desse tamanho que ficou largo. Mas enfim, quando eu vesti eu vou ter certeza. Olhando assim parece que vai ficar um pouquinho apertado. Mas ele é lindo. Vou baixar a luz pra eu conseguir mostrar. É tipo um tweed beige. Ó, é tipo um tweed beige e ele tem vários pontinhos aqui, ó, de dourado nele com o botãozinho. Peraí que eu acho que eu escureci demais o vídeo. Aqui acho que já dá pra ver, né? Ó, deixa eu já mostrar o blazer aqui no zoom pra vocês conseguirem ver o tecido. O blazer é como se fosse que ele tem um xadrez assim, ó. É, não vai fazer o conjunto, gente. Parece, mas não é. Tipo, parece, mas não é isso aqui, tá? Ó, mais uma vez só mostrando o shortinho aqui. Ele é lindo. É lindo, lindo, lindo. E o blazer também é muito maravilhoso. Mas não é forrado. Assim, já não gostei muito desse detalhe, viu? Porque um blazer desse aqui, e deixa eu ver o preço. É, realmente também assim, né? Um blazer de tweed por R$150,00. Eu peguei tamanho P dele, tá? Tamanho S. E geralmente os blazers deixam, assim, de tweed. Forrados, que tem uma qualidade bem, né? Superior. Eles costumam ser mais de R$200,00. Então, talvez seja por isso. Ele não é um blazer forrado. Eu gosto muito, eu acho que falta, sabe? Ter o forro aqui pra ter uma estrutura é uma pena, porque ele é lindíssimo. Muito, muito bonito. É que aqui fica estourando branco, é mais difícil de ver, mas no corpo vocês vão conseguir ver melhor. Mas, não é forrado. Então agora bora lá pro espelho pra gente ver isso tudo aqui no corpo. Ó, vamos lá então agora aqui para o espelho. Trouxe o espelho aqui pra sala, que queimou uma lâmpada lá no meu quarto, tá muito escuro, né? Vocês não iam conseguir ver nada. E até que eu gostei mais da iluminação aqui, porque eu tô com a câmera também, né? A câmera, ela ajuda que ela clareia mais do que o celular, em ambientes com pouca luz. Gente, eu amei o coletinho. Achei lindíssimo. Coloquei aqui, ó, num look mais despojadinho de calça essa legging, essa legging da CEA, aquela legging de pezinho. Chegou aqui ontem também, uma comprinha que eu fiz. E aí coloquei de camisa e o coletinho por cima. É legal que dá pra você usar num look assim, né? Que é um look mais descontraído, um look mais casual, enfim. E daria também super pra usar num look de academia. Você ir pra academia, colocar por cima pra dar uma esquentadinha. Tá lindo. Ele fica mais cropped, ou não fica muito compridão. Quentinho, ajuda a dar um... Não é aquela coisa que vai te esquentar, horrores. É porque é de camiseta, né? Abertinho, mas ajuda a esquentar um pouquinho. Lindo, lindo, lindo. O tecido dele é legal. É bem aquele tecido mesmo de jaqueta puffer, sabe? Tradicional. O tamanho que eu peguei... Ah, ainda tem bolsinho, ó. Ficou perfeito em mim. Enfim, gente. Amei. 10 de 10 isso aqui. Valeu muito, muito a pena. Ó, assim, já vou pedir perdão porque essas calças vão estar todas amarrotadas porque não tem ferro aqui em casa, gente. Eu esqueci de pedir a minha mão emprestado e eu tô sem nenhum ferro aqui e aí não dá pra passar. E, assim, a roupa amarrotada não fica bonita, né? Não tem roupa amarrotada que fique bonita. Você não consegue ver exatamente como que a roupa veste. Eu sinto dificuldade em ver como que veste, sabe? Então, assim, né? Tá toda amassada aqui nas pregas, ó. Eu achei bonita. Eu achei que, seguinte, tá um pouco apertada. Eu senti que ficou um pouquinho apertada. Só que se eu pego o tamanho maior, eu acho que talvez ficaria larga demais, né? Eis a questão. Mas eu ainda sim, se eu soubesse que ia ficar assim, eu acho que eu iria num tamanho maior. Porque esse aqui me parece bem uma viscose, então eu desconfio muito que essa calça vá encolher quando lavar. Provavelmente ela vai dar uma encolhidinha aqui, porque é um tecido que tende a encolher quando lava, tá? E é isso, ó. Mas no mais, assim, ela ficou bonita, ó. Tá vendo? Eu senti que tá dando uma subidinha aqui, mas justamente por ela estar muito certinha aqui no quadril, ó. Muito certa na cintura. Ela poderia ficar um pouquinho mais larga. Eu gosto desse tipo de calça um pouco mais fluida, mas é bem bonita. Ficou com um caimento bacana. O comprimento dela, ó, também pra quem for muito alta. Dá pra usar ali de rasteirinha, mas quem for muito alta tem pouco recurso aqui. Não tem muito, então, né, não sei se vai dar certo. E é isso, gente. Realmente, eu acho que poderia ter sido um tamanho maior. Que ela ia dar mais certo. Inclusive, ela tá bonita aqui, mas assim, tá bem certa aqui no quadril também. Então, se encolher, quando lavar, vai ficar muito apertada aqui e não vai funcionar mais pra mim. Ó, vamos lá. A cor está linda. Eu acho que eu daria uma nota 8 nessa calça. Não daria 10. Por quê? Primeiro, eu não gostei desse botão, tá? Eu acho que poderia ser da cor do tecido. Me incomoda um pouco. Aquela azul também, o preto também me incomoda um pouquinho. Fica legal, igual eu tô com uma blusa preta em cima. Mas se você colocar de outra cor, já te dá uma limitada, né? Mas, esse aqui, principalmente, eu acho que ele fica se destacando muito. Eu preferia que ele ficasse mais camufladinho aqui no meio, tá? A calça tá bonita. É um tecido que não amassa de jeito nenhum. A cor tá linda. Não tem nenhuma marquinha de amassado, ó. Tava tudo dobrado ali. Eu achei muito bonita de bumbum. Vestiu super bem. Tem um corte bacana. Só que, eu achei que ela tá um pouquinho certa demais, tá? E aí, é que vem a questão. Se eu pego um tamanho maior, eu acho que poderia ficar largo, tá? E esse tamanho aqui tá um pouquinho apertado. Então, eu fico na dúvida se o tamanho maior iria funcionar. Mas, eu gostaria que ela ficasse um pouquinho mais larguinha. Que eu sinto que ela tá muito certinha, sabe? Eu não gosto dela tão certinha. E o comprimento também, que eu achei que era um pouco curto. Porque eu tenho 1,63. Não sou alta. E, ó, ela tá ali. Não chega a encostar no chão. Deveria encostar no chão. Então, principalmente, quem for um pouquinho mais alta vai ficar pescando. Não é uma calça que vai dar certo aí pra todo mundo, tá? Ó, lindo o tricôzinho. Amei. Muito fofo. Vestiu super bem. Seguinte, isso não é aquela peça de máquina, né, gente? Como eu falei, é mais sensível, né? Mas, tricô, no geral, não é uma peça que eu me vejo colocando na máquina. Eu sempre tenho um pouco mais de cuidado com esses tipos de peça. Eu lavo a mão, põe uma bacinha com uma aguinha de sabão ali e lavo. E pronto, tá? E aí, a peça acaba durando mais. Na verdade, às vezes, não é nem um problema de durabilidade da peça. O problema é como que você cuida da sua peça, né? Pra que ela dure mais. Mesmo se é uma peça mais resistente, se você não tiver cuidado, ela vai acabar estragando. E aí, agora, eu vou conseguir mostrar melhor a calça. Eu achei linda. Eu tô arrasada. Porque ela ficou larga, gente. Assim, dá pra usar? Dá. Mas ela poderia ter ficado um pouquinho mais certinha. Eu acho que se eu colocar um... Olha só esse aqui, ó. Tem dois dedos aqui. Tá vendo? Se eu colocar um cinto aqui, vai ficar melhor. E vai dar pra usar, sim, com um cintinho. Mas, assim, eu poderia ter pego um tamanho menor, que ela iria dar muito mais certo. E eu já ia ficar muito mais feliz de cara. Porque é muito linda. Essa daqui, assim, comprem. Podem comprar, que vocês não vão se arrepender. E ela tem uma modelagem que eu acho até mais estilosa, assim, mais moderna. Que não é tão bondinha. Eu vejo ela mais como... Quase... Não é uma bag, mas lembra uma bag. Ela vai dando uma funilada bem legal ali na barra, ó. Enfim, achei que ficou muito bonita. Mesmo ela estando larga, ela ficou bonita de bumbum. Vestiu bem. É isso. Ela só poderia estar aqui, ó. Um pouquinho mais certinha. Né? Um pouquinho mais apertadinha, que ela ia ficar perfeita. Eu agora, eu tô um pouquinho em cima do meu peso, né? Sei lá. Tava uns 3 quilos e pouquinho. Eu acho que eu emagreci já um. Devo estar ainda uns 2 quilos acima do peso. Então, se eu voltar pro meu peso, provavelmente ela vai ficar mais larga ainda. Mas é isso. Por enquanto, acho que eu vou talvez improvisando com um cintinho. E é isso aí. Essa aqui é 10 de 10. Gente, os calçados estão um pouco escassos, tá? Tipo, eu não trouxe calçado que vai combinar com tudo. Então, eu tô dando uma improvisada aqui, ó. Aí, eu tô de tênis mesmo, mas até que dá certo o tênis com esse shortinho. Só que... Ficou pequeno. Ai, meu Deus. Ó, dessa vez fazia tempo que eu não errava assim, na Shein. Viu? Errar não de escolha. Na verdade, eu gostei de tudo, mas errar de tamanho. Eu errei feio de tamanho. Esse daqui é outro que eu errei. Assim, dá pra usar? Dá, mas tá muita conta. Aí, eu não gosto de coisa muita conta, assim. Eu prefiro que ficasse um pouquinho mais folgadinho, igual a calça, pra eu colocar um cinto do que arrochado demais, sabe? Então, assim, eu não sei. Esse aqui, eu acho que eu não vou conseguir usar, infelizmente, porque ele está muito, muito lindo. Só que ele já é um pouquinho mais curtinho. Ele não é aquele que fica muito bermudinho, talvez também por causa do tamanho, pode ser que esteja, né, aparentando estar mais curto ainda. Então, esse aqui, provavelmente, eu irei desapegar dele mesmo. Acho que não vai rolar de ficar. Inclusive, tá pra rolar desapego, tá? Eu vou fazer, eu não sei ainda se no Insta ou no Shopee, deve ser no Shopee, mas eu vou avisar lá no meu Instagram. Então, não deixem de me acompanhar lá. Vou deixar aqui na tela pra vocês, porque eu vou avisar a data. A data provavelmente vai ser após o dia 12 de agosto, quando eu voltar de viagem. Após o dia 15, que eu tenho um compromisso também muito incrível no dia 15, que vocês grudem comigo lá no Instagram. Acho que eu vou gravar vlog também, pra compartilhar. Não, eu vou gravar vlog, eu preciso gravar pra compartilhar com vocês, porque vocês vão entender no dia, assim, vocês fazem parte, muito parte disso. Então, eu tô muito feliz, muito ansiosa. Vocês vão acompanhar comigo. E aí, vai ser depois dessa data, eu faço o desapego, e eu aviso, tá? E aí, provavelmente, esse shortinho aqui, eu já vou ter que pôr no desapego, porque eu vou ter que colocar, que não vai dar pra ficar, não, porque realmente ele tá muito a conta, sabe? Vou vestir o blazer aqui pra vocês verem. Gente, o João Mercenário, tá falando ali que ele queria abrir uma loja, só pra vender minhas roupas, porque ele falou que eu tenho muita roupa, e é muita roupa bonita. E aí, ele ainda falou que ainda mais que eu não tiro as etiquetas, que eu já falei pra vocês, né, que eu tenho essa maniazinha de não tirar as etiquetas. E aí, ele falou que dá pra vender tudo. Já tá de olho, querendo vender minhas roupas. O roupão, ó, pra mostrar no corpo, só que, eu não sei, se ficou perdido ali no meio, deve estar ali no meio das sacolas, a faixinha do meio dele, tu viu quando tu juntou as coisas ali? Se tinha uma faixinha, isso aqui? Ah, então tem, então não veio faltando não, porque eu achei que talvez estivesse vindo faltando, mas não veio. E ele é diferente aqui dos outros roupões, que ele tem punho, ó, tem um punhozinho, e é bem comprido, ó, vai até lá no pé. Assim, gente, eu não lembro o preço dele, então, é um roupãozinho ali, pra você quebrar um galinho, né, bonitinho, né, com preço bom e tal, mas não vou dizer você que aquele roupão, né, da Budemay, que é aquela marca que tem roupão chique, roupão, ah, tem, vem a faixinha, não é aquela marca, né, que tem aquele roupão chique, maravilhoso, ele veio com a faixinha, o povo vê já, é isso, só pra mostrar aqui, só que vai, e é isso aí, tem a faixinha, não é aquele roupão, tá, gente, mas, né, é um roupãozinho aí, que a gente usa pra ficar em casa, pronto, chegou visita aqui em casa, aí o Dudu fica louco, é isso, o espelho tem outro ângulo aqui, porque eu tô gravando novamente esse look, que é o que que aconteceu, eu gravei antes, mostrando esse casaquinho aqui no corpo, o casaqueto, só que eu tava com uma leg, enfim, outra roupa que eu tava aqui, e aí eu resolvi usar ele pra sair, eu acabei de chegar agora da rua, e saí com ele, e eu achei tão maravilhoso, com o lookinho que eu montei, o look muda completamente, eu tava com uma leg, o mocassinho não tinha ficado muito legal, e aí agora pra sair, eu usei ele abertinho, ó, coloquei esta bolsinha aqui, e ficou assim o look, eu amei, está aprovadíssimo, 10 de 10, botinha, meia calça, lindo, 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 pra usar assim abertinho, dá pra usar assim também, ó, se quiser, fazer uma golinha aqui assim, ai, que também fica lindíssimo, amei, muito lindo esse casaco, e usar ele, tem que fechar todos esses botões aqui, tá, do lado, que aí ele vai ficar com, né, o botão dos dois lados, também fica lindo pra usar, assim, fechadinho, ó, e é isso, ele é muito perfeito, gente, esse casaco, muito lindo, veste muito bem, enfim, qualidade dele é mil, maravilhoso, super, super aprovado, amei, 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 lindo, gente, só que assim, eu não sei se eu usaria junto, por quê? Ele é um moletom mais largo, achei lindo, por sinal, maravilhoso, bom que não é um moletom muito quente, é como se fosse uma malha, assim, sabe, a blusinha, essa parte aqui, a golinha aqui, tem um durinho aqui, estruturadinho, e ela tem um botãozinho atrás, pra fechar, muito, muito bonito, bom que não fica esquentando demais, amei, 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 essa cor, tá muito lindo, só que eu peguei essa calça aqui, pensando pra usar com ele, mas, eu não gostei tanto pra usar junto, porque eu tô achando que a calça, momento fofura, eu tô achando que a calça, ela serviu, mas ela ficou um pouquinho larguinha, aí eu geralmente, eu, Letícia, não sou muito do largo com largo, sabe, então assim, gostei, mas não sei, pra usar junto, fico ainda, um pouco em dúvida, se eu amei, né, por conta disso, tá, gente, o blazer, seguinte, tinha tudo pra ser lindo, mas, primeiro, eu não amei muito a gola, parece que tá diferente aqui, ó, esse lado parece que tá diferente, o bico desse aqui, não sei se é coisa da minha cabeça, mas, parece que não tá exatamente igual, parece que esse corte tá mais pra cima, parece não, eu acho que tá, e esse tá mais pra baixo, enfim, então eu já vi um defeitinho aqui, me incomodou um pouco, e ele tinha tudo pra ser muito maravilhoso, mas não tem forro, e aí eu acho que o forro, não colocar um forro aqui, foi assim, um pecado, um erro muito grande, porque ele acaba perdendo a estrutura, apesar de não ser um tecido mole, ele não é molengo, ele já é um tecido um pouquinho mais rígido, então ele já tem um pouco mais de estrutura, só que, na manga, sabe, você percebe, na câmera acho que não vai dar pra vocês verem tanto, né, por causa da iluminação, mas faltou, faltou um forro aqui, então faltou um pouco de estrutura aqui nos braços, na manga, um acabamento, a diferença do acabamento quando tem forro aqui, dessas bainhas de final de manga, fica diferente, porque ela meio que é costurada por dentro do forro, aí é que você consegue ver a bainha, então, pra um blazer, pra mim, precisa, precisaria disso, sabe, eu acho que faltou isso pra, pra ser mais bonito, pra ficar com aquela cara de blazer bom, sabe, de blazer mais caro, mesmo não sendo um blazer caro, então, é isso, que eu tenho outros blazers da Shein, que eu amo, que eu acho que são, assim, impecáveis em acabamento, esse aqui não é tanto, tá, e outra coisa também, o que que acontece, ele fica, acaba ficando um pouco mais, não é que ele é transparente, nem fino, porque como eu falei, é um tecido mais grossinho, mas, eu consigo ver, a parte, a blusa que tá embaixo mais escura, eu consigo ver aqui, tá vendo, aqui ele tem, ó, o tecidinho, que dobra aqui, né, pra fazer o acabamento, aí até aqui não, ele tá de uma cor, mas aí aqui eu já consigo ver, o fundinho da blusa ali, diferente a cor, por não ter esse forro, e aí, para um blazer, eu acho que falta isso, sabe, ó, o shortinho, mas assim, no geral é muito bonito, tá, pelo preço, né, com desconto ele deve sair o que, em 140, então, digamos que 140, num blazer desse, digamos que passa, mas faltou, pra mim poderia ser até um pouquinho mais caro, e ter um pouquinho mais de qualidade, porque ele é muito bonito, o tecido é muito bonito, o corte dele, os botões, enfim, então faltou ali, né, um cuidado pra ele ser melhor ainda de acabamento, e ficar mais 100%, tá, as costas eu achei que, ele dá um, ele não faz bem aquele fundinho das costas aqui, então, dá um papinho aqui, nada, nada demais não, tá, só, só um achismo meu mesmo, mas é isso, de resto, é isso aí, poderia, não é feio, não tá ruim, ainda mais, né, que o preço não tá caro, tá um preço mais em conta, comparado aos outros de lá, mas faltou, pra mim poderia ser um pouco melhor, e o shortinho, como vocês podem ver, bem curtinho, e, realmente assim, ele é parecido, mas ele não faz conjunto, tá, até a tonalidade é diferente, esse daqui, tanto que, ele parece, vou colocar aqui, e isso aqui dá pra vocês verem, que ele é tipo, tem um xadrezinho, tá vendo, e o shortinho, não tem, o shortinho são só os fios, dourados mesmo, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, perdão aí, que a gente não conseguiu montar, com muitas coisas, até porque eu tô usando, o que eu tenho aqui, né, eu não tô, eu trouxe muita coisa, segundo o João, eu trouxe mais pro cara, pra trazer, mas ainda assim, eu não consigo trazer, todos os meus calçados, pra gente montar, outras possibilidades, outras partes de baixo, que talvez iria combinar, eu trouxe mais ou menos, o que eu ia usar na minha mala, e é que eu não tinha aqui, eu até tenho algumas roupas minhas, que eu deixei, mas é mais blazer, mais essas coisas assim, tá, mais casaco, que eu não tava usando, então é isso, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, um beijo, e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho